Boa pra nós, tropa! Começando mais um vídeo aqui no canal do Júnior. Seja muito bem-vindo, hein, mano? O vídeo de hoje é o seguinte. Esse pipa aqui que o Júnior me deu e eu acabei rasgando ele na minha perna um pedacinho. Aí eu fiquei eslissado, dei um socão nele e rasgou o resto. Vou colar aqui agora. Então acompanha aí. Rapaziada, nós vamos falar a verdade. Eu vou falar quem rasgou o sozinho. Rapaziada, nós não gostamos de pinar bagulho remendadão, não. Nós já metemos logo o soco, logo pra... Tem que dar uma esticadinha, Júnior. É, nós não pensamos... Mano, nós não temos muita raciência com os bagulhos, não, mano. Negócio não, rapaziada... Grava aqui, viu? Grava no alto, ó. Quando nós, os bagulhos, tá dando errado, nós já rasga tudo, já, mano. Na favela não tem muita bagulhozinha, não, mano. Na favela, ou rasga, ou brinca. É, rapaziada. Na favela é assim mesmo. Você quer de condomínio aí, mano? Já para de seguir a gente. É isso aí, não para, não. Rapaziada, você quer de condomínio aí? Compartilha com outros condomínios aí. Eu tô ligado que tem uns condomínios que é... Quero que se foda todos vocês. Eu não gosto de criança de condomínio, não. Ah, e você que é de condomínio, assiste nossos vídeos aí que nós postamos. Tá lá no meu canal, né, viado? Ó, criança de condomínio e criança de favela. É. Criança de favela tem que continuar. Aí, rapaziada, esticadinho. Olha a caça fazendo dor. Caça é mil graus. Olha a caça, rapaziada. Por que não pega fita isolante lá, para colar? É, rapaziada. Está faltando um pedaço aqui, não está não? E olha. Lá para o certo, gente. Eu acho que está faltando um pedaço aqui. Bet. E aí, deixa eu falar aí. Está vendo que ninguém quer ele aqui? Bet, só fala quando eu, o Junior e o Bial pedindo. Ninguém te perguntou nada, ô, Fabio. Quando a gente não pedir, você não fala. Esse peixão vai ficar muito... A boca é meio a sua. Tá um macho louco, amor. Está certo aí, Viana? Não. Eu acho que sim, né? Só tu desce. Vai ficar apesso, Viana. Isso que é bom. Segura, segura. Seu Caetano devolveu mesmo, não. Rapaziada, é o seguinte, mano. Não, a gente dá bastante pipa todo dia para as crianças, tá ligado? Que grava com a gente. Todo dia a gente tenta gravar vídeo. Nós gravamos vídeo para o YouTube, então nós temos que fortalecer as crianças, querendo ou não, mano. Só que os moleques, às vezes, é pilantrinha. Pega os pipa da gente e não devolve, tá ligado? Esse dia aí, rapaziada, eu gravei um vídeo dando linha para o São Caetano, né? Que é o Caíte. Não sei se vocês viram lá. Que eu dei uma linha para ele. Aí, beleza, rapaziada. Aí eu gravei um videozinho hoje para o meu relo. Aí, meu, foi lotado lá para baixo. Aí ele catou o meu pipa. Aí eu falei para ele. Pedi para ele, não, pô. Falei, devolve aí meu pipa aí, pô. Aí ele não devolveu, não, rapaziada. Ô, maribonda aí, João. Mó reguladão, mano. Eu gravei. Mó reguladão, não devolveu. Mas também é o último vídeo que vocês vão ver dele aí no meu canal, rapaziada. Não vou mais gravar com ele, mano. Então já fica ciente, porque... Porque a gente ajuda os moleques. Mas os moleques não ajudam também, aí complica, rapaziada. Também não tem como não. Rapaziada, a gente gasta bastante dinheiro com pipa, porque patrocínio de pipa a gente não tem, tá ligado? Tem de linha. Pipa a gente não tem ainda. Então você que tem loja de pipa, mano, ele tá querendo fechar uma parceriazinha. Só dá um salvinho em nós, rapaziada. O maior canal de pipa é o nosso até agora. Então pega, rapaziada. Entre visualizações é o nosso. De inscritos pode não ser, mas visualizações nós derrubou todos. Esqueça tudo. Então aí, ó, você que tem aí, ó, nós manda a análise do nosso canal. Estourado, 20 milhões aí, ó. Em marcha. Só dá um salvinho que nós fecha. Demorou, tropa? Tá colado. Colado. Pode procurar aí, ó, no YouTube que você vai dar nóis, porque nós é nóis, entendeu? Esqueça. Passa um aqui no vídeo. O canal vai estourar de pipa do YouTube. O canal vai ficar tudo na bala aí, ó, respirando. Que nós tá estourado. E eu falo e confirmo, filho. 17 aninhos, novinho, 7 e meios de YouTube, filho. Estourado, tá? 15 aninhos, rapaziada. Estourado aqui também, já é. Tá? Respira. Vocês aí, ó, que tiram nós lá. Doze aninhos, nenhum vídeo estourado. Vocês que tiram nós na antiga. Vocês que tiram nós na antiga. Agora vem respirando, pai. Que nós só vamos gravar com quem foi no grau. Quem não foi, esquece, filho. Vem treinar, bota a respirar tudo. E, rapaziada, logo mais eu vou estar comprando meu caminhão, mano. Da casa das Bahias, mano. Nós vai dirigir um caminhão. Pra comprar um caminhão. Porque nós quer fazer entrega de criança. Nós vai primeiro entregar o Pets lá em Nova York, pra ele não ter volta. Glória a Deus. Depois nós vai entregar o Pets na Bahia de volta, rapaziada. Deixar ele lá, lá na lagoa, lá onde ele tava. Depois nós vamos entregar o Júlio lá pra... Lá pra família dele. Depois nós vai usar o caminhão pra fazer entrega no depósito. É isso aí, rapaziada. Colado, ó. Grava aí. Colado, rapaziada. Vamos pôr lá no alto aí. Vamos pôr lá no alto. Vamos embora. Dá mais fitinha lá, velho. Que... Que... Tem fitinha pra brilha aí, viado. É, João. E é isso aí, rapaziada. Vamos pôr a pessoa no alto e já volto vocês aí. Vamos embora. Aê, gravando. Sobe o outro, aí. Você não ia dar. Não vale de mentir, olha lá. A gente não é que ela falando que vai dar. Não, agora que tá gravando ele quer gravar. Ele quer dar um bagunça aí fora, rapaziada. Não quero mais pipa nenhum, não. A gente tá muito em cima dessa aqui, o fauna. Tem que, parça, quando as pessoas te ajudam, você tem que ajudar as pessoas também, parça. É, um ajudando o outro. E aí, todo mundo ajuda todo mundo. É igual seu irmão, ó. Por isso que eu já logo xingo, já. Você que vai gravar os bagunça que ele sempre tá com nós ajudando nós, tá ligado? Isso mesmo, isso mesmo. Tá aí, João? É, não. Ó, calma. Só encostou, viado, ó. Ó, João, tira aí, João. É igual o Petra. Vocês reclamam que nós estamos gravando com o Petra, mas é porque ele toda hora grava com nós. Isso é verdade, rapaziada. Toda hora ele pergunta demais, toda hora ele tá com nós. Eu não, Petra? O time mesmo aí não quis tirar o tubo com o Júnior. Tá zoado, rapaziada. Você não vê que tá mal zoado, né? Não, tá zoado essa veloura. Vou tirar a dota e arrumar, rapaziada. Já bota. Já bota. Tá gravando, já. Você enrola o chileno, hein? Não. Caralho. Vou enrolar aqui quando ele se carregar. O mochilante, rapaziada. É, agora na hora de enrolar um monte, é bom, né? Tá subindo, só um caixão. Tô com medo de cortar o outro. Ó, o soncaixão. Ah, eu vou cortar ele. Leva lá, Bahia. Mas corta, arrasca no meio, arrasca no meio. Vou cortar ele prazer pra você. Vou subir junto com ele, hein? Tem isso aí, viu? Tem isso aí, viu? Tá em cima da linha, viado. Foda. Vou colocar lá com seu irmão? É, vou ouvir do outro. Vai lá que o futuro vai comer. Aí, ó. Vai lá, fiote. Boa pra nós, rapaziada. Mano, ó. Vou dar um salvinho aí, ó. Você que não participa da minha rifa, vai lá no Instagram e pesquisa assim. K-A-U-A ponto arana, rapaziada. Mano, tem uma rifa muito top lá. Então já vai lá e corre. Vai concorrer a um iPhone 11 ou R$2.500, um pixel. Beleza? Tamo junto. Minha arana. Nossa, o nosso tá muito velho, rapaziada. Ah, a pipa do meu ananã agora? Tá pensa, mano. Tá? Longe. Não tô nem aí. É a pipa do peixão da hora. Ah, e do peixão tá na hora. Aí, nem ficou o tempo, mano. O Velocity tá zoado, já. Já não gostei da Velocity. A Velocity tá pensa, cara. Vou deixar ele subir ali, Júnior. Grava ali, velho. Vou deixar ele subir ali, ó. Sai daí, peço. Caralho, vou gravar aquilo ali, ó. Tô vendo mais nada, Júnior. Tô vendo mais nada. Tá ali, ó. Ajuda aqui, olha o fundo lá. Mas o que você tá olhando aí, velho? É, olha os caras, rapaziada. Laçando, segura. Vou cortar o peixe, rapaziada. Corta, corta, corta. Corta! Caralho, mano. Tem um monte de bicho aqui. Que Velocity, mano. Que Velocity horrível, rapaziada. Ela tá zoada, mano. Essas vermelhas sempre bem ruim. Fecha, fecha, fecha. Quero só cortar a raviolinha. Ah, não. Ah, porra. Tá no tamanho do Bisulorão, rapaziada. Ele passou aqui na frente, hein. Cortou? Não, não. Esse aqui não rasgou, né? Deixa eu ver pra cá, esse Bisulorão daí. Oxi. Não vai de... Rasgou, não. Só rasgou, não. Tá no girante. Olha lá, olha lá, Pedro. Olha lá, Pedro. Olha aí, velho. Girante. Estourar a linha do pé, rapaziada. O que? Oxi. Não vai de comer. Eu cortei? Não. Olha lá, eu cortei o pé, senhor. Cortou o pé, senhor. Cortou o pé, senhor. Cara, pede, ó, Bia, pode parar. Sendo. Vai escurri, ikon. Ó, cara. Parar de novo, menor. Vai me cortar o pipinho ali. Sai de cima da minha, velho. Caralho, de novo, tá bonito agora com esse cenário, hein. Tá gostando? Tá gostando, tá? Valeu, menor. A parte do pé, senhor. Leva lá, senhor, coreano. Oxi, parça, olha o bagulho como tá. O quê? Já pede pra eu levar o meu lá também, senhor. Não, leva do carro. Vamos lá, senhor. Ih, leva o meu link. E aproveita, vai. Meu Deus! Será que tá bico na pipa, não? Dá uma pergada, senhor. Ó, dá uma pergada assim, ó. Tá vendo? Sai porque eu não volto, não. Olha. É, rapaziada. Um monte de tranquilo aí, olha o que acontece, ó. É, vai ter que fazer o nó. Tira o pé de cima da minha, hein. E a Velocity caiu. Olha lá, caiu, caiu, caiu. Olha os caras puxando. Essa moto já tá... Mas o que você tá olhando aí, Petsu? O quê? Cadê a linha, porra? Isso é sério, isso aqui, ó. Ah, estourou. Ainda o palinho pra você estourou, amor. O que aconteceu? Oh! Juro ver a pipa dele. O que pode? É, até agora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai lá, vai lá. Vai, ninguém, não. Legal, bateu aqui. Pensa, vó. Pensa, vó. É, eu vi aqui. Pegaram o bagulho, velho. Pegaram. Olha lá, deixa eu gravar. Vem nessa roupa aqui, velho. Vixi, vai fumar ali, ó. Calma, velho. Quer ser aquele povo ali, ó. Certeza, velho. Não gosto muito do que ele povo ali, não. Finalizamos. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o meu vídeo, mano. Deixa muito like, se inscreve no canal, que o sininho vai fortalecer. Pegaram meu ali, mano. Afundei. O cara pegou, é foda, rapaziada. Tá na linha, os caras pegam. Mas é isso, estamos juntos. Um forte abraço, falou.